Olá, Fabrício Venanço aqui. Esse vídeo pode ser o vídeo mais importante meu que você já viu. Se você já acompanha aqui meus vídeos, sinceramente, esse vídeo pode ser o mais importante deles. Eu até falei sobre isso há muito tempo atrás, uns seis meses, um ano atrás, não sei, em um vídeo aqui. Mas o canal não tinha audiência que tem hoje, então eu achei que era realmente necessário falar isso aqui. E porque muitas pessoas me perguntam assim, Fabrício, eu preciso de uma mudança completa. Eu preciso mudar muita coisa, mas eu não sei por onde eu começo, eu tô perdido, eu não sei por onde começo. E nesse vídeo eu vou falar pra você uma coisa que se você mudar, essa coisa automaticamente vai mudar outras. Você vai perceber que você vai precisar mudar menos coisas do que você imagina. E pra você entender exatamente essa mudança, que mudança é essa, eu vou compartilhar com você uma frase que eu ouvi cerca de uns quatro anos atrás, quando eu tava com um mentor, uma pessoa que tava me auxiliando, quando eu tava iniciando a minha trajetória em trabalhar pela internet, na época não era com o que eu faço hoje. E eu tinha inúmeras ideias do que precisava fazer. Então eu cheguei pra esse mentor e falei assim, olha, numa reunião que a gente tinha, eu tinha uma hora apenas com ele, e eu falei, olha, eu preciso de montar uma página no Facebook, eu preciso criar uma página, um perfil no Instagram, um canal no YouTube, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E eu fiquei ali enchendo ele de coisas que eu queria fazer, e ele virou pra mim e falou assim, Fabrício, beleza, mas o que você quer não é o que você precisa. O que você quer não é o que você precisa. E por que eu tô te falando isso? Porque é bem possível que o que você quer hoje não seja o que você precisa. A maioria das pessoas, quando se fala em mudança, ela vai escolher, por exemplo, a área financeira, ou saúde, ou relacionamento, alguma coisa assim. Não tem nada de errado com isso. Mas a mudança, na minha visão, a primeira mudança que qualquer pessoa deveria fazer na vida, é uma mudança de percepção. Uma mudança de percepção. Como assim, Fabrício? O que é uma mudança de percepção? Falando de forma clara, é você perceber que a sua vida não está tão ruim quanto você imaginava. Se isso faz sentido pra você, é óbvio. Pode ser que você não ache isso, você já ache que está muito bem, maravilhoso. Se você acha isso, maravilhoso. Mas, se você acha, fala, poxa, minha vida tá, toma droga, tá. Agora, você precisa, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, é começar a perceber que tem mais coisas boas do que ruins. Tem mais coisas boas do que ruins. Com toda certeza, todas as pessoas têm mais coisas boas do que ruins. O problema é que as ruins, na maioria das vezes, gritam mais alto. Vamos falar assim. Mas, vai por mim. Vai por mim. Essa é, com certeza, a primeira mudança que você deveria fazer. E por que, Fabrício? Por que essa é a primeira mudança? A gente conversa aqui sobre lei da atração, poder do subconsciente, essas coisas. E eu falo sempre que existe um versículo que ilustra e resume tudo essa questão de lei da atração, poder do subconsciente, que é, ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o pouco que tem, vai ser tirado. Você, com certeza, já ouviu isso. O que isso quer dizer, na prática? Quanto pior você achar que está, pior fica. Quanto pior você achar que está, pior fica. Entende? Então, é meio que um paradoxo isso. É um paradoxo. Porque você precisa querer mudar de vida. Você não pode se acomodar com a vida que você tem. Por outro lado, a primeira mudança é perceber que tem mais coisa boa do que ruim. Porque, enquanto não for isso, enquanto você estiver ali emanando o tão ruim que está, só vai piorar. Só vai piorar. Ah, Fabrício, mas então você quer dizer que eu tenho que deixar de lado os meus problemas e tal? Não é necessariamente deixar de lado. Mas, eles precisam ter um tamanho proporcional na sua mente. Preste atenção nisso. Seus problemas precisam ter um tamanho proporcional na sua mente. E o que eu quero dizer com isso? Eu geralmente dou esse exemplo, que é um exemplo mais simples de entender. Mas, imagine que você tenha, pode ser que tenha, muitas pessoas têm dívida. Beleza, tem uma dívida que, vamos supor, de 10 mil reais. Tem uma dívida de 10 mil reais. Ok. E essa dívida consome a sua mente. Consome. Não te deixa dormir, mal-humorado e tal. Ocupa a sua mente. Beleza. Mas, vamos supor que você tenha também um filho. Você tem um filho. Ou uma filha, ou mais filhos, enfim. Quanto que vale esse filho? Quanto que vale financeiramente? Tem como mensurar isso? É impossível. É impossível. Vamos colocar um valor aqui, baixo, só para ilustrar. Vamos supor que ele valesse 1 milhão de reais. Vamos supor. Tenho certeza que ninguém que tem filho aqui venderia um filho por 1 milhão de reais. Mas, vamos imaginar. Vale 1 milhão. Ou seja, o filho vale 1 milhão e a dívida é de 10 mil. Ou seja, o filho é 100 vezes mais valioso, nesse nosso exemplo aqui, do que a dívida. Não é verdade? Então, na minha visão, ele tem que ocupar mais espaço do que a dívida. Você entende o que eu quero dizer? Ele tem que ocupar mais espaço. O tamanho que a dívida está tendo não é proporcional à importância de outras coisas que você tem na vida. Eu sei que algumas pessoas veem isso e podem achar que é um papinho de autoajuda barata. Mas, olha só. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu estou falando aqui a questão do filho. Mas, enfim, quem não tem filho, com certeza, com certeza, tem outras coisas extremamente boas que deveriam ocupar mais a sua mente. E o primeiro desafio é aceitar isso. Não é o como. Não é o como. Porque, ok, se você estiver perguntando, ok, Fabrício, mas como eu consigo isso? Poxa, que maravilha que você está perguntando. Mas, boa parte das pessoas não querem. Ela quer continuar. Inclusive, no vídeo passado eu falei sobre isso, né? Sobre o tamanho dos problemas. Parece que tem um orgulho de ter um problemão. Tem um orgulho. Mas, meu amigo, minha amiga, se você quiser resolver um problema, e esse problema for desse tamanho na sua mente, você resolve ele assim, ó. Assim. É indispensável que você mude a sua percepção da sua vida. Sinceramente falando, se eu tivesse cara a cara com você agora e você me fizesse essa pergunta, era isso que eu responderia. É para qualquer pessoa me perguntar por onde que eu começo, Fabrício. Pela percepção. Perceber que tem mais coisas boas do que ruins. Tá certo? Ah, Fabrício, como? O como eu já falei em um outro vídeo. Vou deixar o link aqui abaixo. Se você não assistiu, é que o vídeo que eu falo de uma afirmação que eu usei, que mudou tudo. Clica aqui embaixo que você vai ver o como disso. Mas, presta atenção nisso que eu estou falando. Antes do como, é preciso querer. Fala, olha, eu quero diminuir o tamanho desse problema na minha mente. E se você quiser, clica nesse link que está aqui abaixo para você ser direcionado para esse vídeo lá onde eu explico o como. Tá certo? Fez sentido isso que eu falei aqui para você? Deixa um comentário aqui. Eu gosto sempre de ouvir as opiniões. Eu interajo ali o máximo que eu posso. Especialmente no dia que eu posto os vídeos, eu gosto de interagir. Então, deixa um comentário aqui falando o que você achou. Se fez sentido, dá aqui um like. E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Tá certo? É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.